E aí manos, beleza? Aqui é o Patoff e essa aqui deve ser uma das minhas últimas partidas aqui nos Estados Unidos e eu vou fechar com ranked, cuzão. Vamos fechar com ranked, sim! Então vamos jogar aqui de Jager, certo? Eu tô com a telescópica avançada e pode ser uma merda, pode ser uma merda, eu deveria estar jogando... Vamos jogar safe, vamos jogar safe, cuzões, porque qual que é a parada? Eu vou meter a holográfica. Como eu falei, eu tô solo, eu preciso ter visão periférica, onde os caras estão colocando na capela, na capelha. Na capelha ou na bonha? Na bonha, vamos colocar na capelha. É refém. Tô aqui com... Cafeína na veia. E vambora, cuzão! Tem que ter foco, tem que jogar sério essa bagaça aqui. Maluco, última ranked nos Estados Unidos, velho, do meu bootcamp, eu tô com... eu tô com, assim, ó... Uh! Empolgadão, filho, vamos lá. Quer dizer, pode ser que tenha mais. Eu posso depois, desculpa, sim, mas a princípio é a última, é a última ranked, cuzão. Deixa eu arrumar espaço aqui, porque eu sou lá que atrapalhando o espaço do mouse, beleza, a movimentação tá boa. Vamos aí, cuzões! Vamos fechar caminho de rato aqui, pra não ter dor de cabeça, né? Esculpa da casa não. Não, não é isso que eu fiz não, não. Tá, acharam refém, ok. Quer saber? Eu tô tão confiante nessa, 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 nessa gameplay, eu acho que vai dar tanto certo, que eu já vou anunciar meu canal secundário. Sim! TV Patife vai voltar. Já vou deixar vocês ansiosos, o link vai tá aí no topo da descrição, entendeu? Vai ser um canal diferente aqui, não tem nada a ver com gameplay lá, eu espero que vocês gostem, mas vai ser foda. Então eu já vou falar agora, tá o link aí no topo da descrição, já vai clicando e se inscrevendo, se você acredita que o Patife vai brilhar nessa partida. Essa é a real. Bom, ele fechou ali, a gente tá por aqui, o refém tá aqui, ok. Ok, esse daqui tem um escopzinho ali, é a escada, ali é a beiradinha da escada, então aqui é um spot legal pra ficar. Alguém tem escudo? Alguém tem escudo? Não, ninguém tem escudo, querido. Ah, eu... eu... eu tô falando de escudo. Se você viver assim, você vai abrir isso e vai colocar na porta. Tem drone por aqui, tem drone por aqui. Deixa você entrar, velho. Deixa eu ficar aqui do latinho, aqui é uma sala bem segura, isso que é legal. Nada aqui, nada aqui, câmeras bem mais ou menos da Valkyrie, né? Beleza, é ranked, é ranked, o bagulho daqui é sério agora, cuzões. Já vai deixando o seu like aí se você quer mais ranked quando eu voltar pro Brasil, solo ranked. Boa, garoto, já metemos uma C4 ali no pé de alguém ali. Boa time, boa time. Wow, essa é a primeira vez que eu filmo isso. Caramba, o cara fala demais, hein? O Major Imperium. Opa. Deixa a cara daqui, não vale a pena trocar tiros assim, não. Ela está feita. Tem um dois in there, na verdade. Não pegue a mão, não pegue a mão. Que merda. Eu abaixo ele Ele está abaixo, ele está nas paredes Pega ele, pega ele antes de me chegar Pega ele, pega ele Aaaaaahhhhhh Outra outra, Blackbird Pega ele, pega ele Há dois dentro da rua Blackbird é halved 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 alguma coisa, não sabia o que falar Caralho que merda Esse mapa é muito bom para atacar E aí Ele paga uma cor no meu cam Ficou difícil para os caras, mano 4x2 Aaaaaahhh Que merda viu velho Sentei bala no peito daquele cera Não, Blackbird Ai ai Ok, ah Sled Sled Descapada É Beloria Colma Calma E aí Estão em See Os barafos são na sala Elas Стalvas Boa! 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 Ashe, do outro lado, do outro lado, para a sua direita Caralho, mano, os caras dando call de tudo, velho, que coisa linda Peguei uns caras que jogavam sério no lado Ashe vai vir aqui do outro lado, Thatcher na esquerda Eles vão cruzar tiro Hum, olha que merda Thatcher vem aqui agora, na esquerda? Não, não, ele está na esquerda, na esquerda Na esquerda Boa Falta um Thatcher pica, ele está... Boa, garoa Nossa, maluco, jogou demais Olha o gringo louco ali, gritando Eita, porra Boa, galera Eita, que emoção, garoto Os gringos são bons, eu não fiz porra nenhuma Mas foi boa, foi boa, a jogada foi boa Eu fiquei nervoso, os caras nervosos Os caras vão meter o call aqui, que bagulho louco Vambora Foco aqui, garoto Vamos de... hum, eu ia de martelão, não deu Eu vou de Ashe, eu vou de Ashe com a Kog Beleza, estamos com carga de demolição A meta aqui, antes de a gente fazer qualquer coisa, é explodir tudo Certo? Eles devem colocar embaixo Eu vou colocar a área de obra É Deu certo Eu dei muito azar com aquele Blackbeard ali, nossa, muito azar mesmo Vamos nessa, vai Foco que eu acho que a gente consegue Eu vou descer com o drone direto Fudeu, fudeu, fudeu Hum, same place They made a hole, be careful Sim, ele vai pegar a construção Sim Dez segundos para inserção Caralho, eu não sei se eu vou nascer com o cara que tem a visão de mim ali Eu nunca vi esse pique, velho Após cinco segundos Acha e proteger o refém Rap poison Rap Cali O cara derronou noida Vamos ter alguma coisa aí, amor? Ah, sério, mano? De onde esse cara me pegou? Ah, caralho, mano, caralho, mano Galera, só pra vocês não entender, começou uma gritaria, barulho de ambulância E passou uma loira e um careca lá embaixo A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente tá em Hollywood, então pode ser qualquer coisa, né? Eu não sei de onde eu tomei o tiro, pessoal Quem é? Quem é? Quem será que é? Eu não sei de quem é Eu não sei de onde eu tomei o tiro Ah, caralho, maluco, rabulho da porra Bom, vamos lá, Ranker já é assim mesmo Ô, louco, olha Caralho, Ranker já é foda Ai, que merda Ó, eles não tão esperando uma marotada Eu vou pegar de Hulk Eles colocaram um quarto Nossa, a quarta é tão difícil de guardar Puta que pariu Mas eles não tão esperando uma marotada, jovens Talvez a gente consiga comer algum deles no vacilo ali Ai, ai Até agora eu não fiz nada Duas rodadas nulas já Duas rodadas que eu miei um Blackbird Dei muito azar E essa aí que eu... Puta, vacilei demais Nós vamos aí Tô emocionado pra caralho Isso eu tenho que jogar sério, mano Difícil, né? A gente jogar sério e nada dá certo assim É, mal se não Peguei o Rukito E vamos lá do lado fechar Então, o problema dessa sala aqui Primordialmente É a galera que vem de cima, né? Muito chato Agora eu vou fechar tudo aqui E tentar ir no dinheiro Oh, por que você faria isso? Cara, pô, muito médio com o outro Tô meio no curto Ih, eles não acharam o refém? Preparando, Janet Caraca, o Tio já tá comendo Peraí, mãe Ah, meu Deus do céu Miss click do caralho Tô aqui emocionada, mano Beleza, vou pegar o Blackbird aqui Ele deu com certeza carro pros outros Tá, deu pra ver o cara dele Ah, sério, mano Mano, o que esse cara tá fazendo aqui, brother? Puta, que perdido do caralho Tem um cara jogando muito Que é esse Balli Ball Size A raiz da galera tá tudo igual, né? Tudo com uma kill, uma assistência No time dos caras tá a mesma coisa Tem um cara jogando muito Os outros tão tudo igual Pô, mas que raiva, mano Esse Twitch tava perdido pelo meio do mapa Que ódio Não entendi Bom jogar ranked De que a galera joga muito pra valer, né, velho Não tem miss play Não tem cagada O nego fica muito jurinho recente Boa, garoto Beleza Temos aí dois caras jogando muito bem O resto do time sendo carregado, né? Eu sou o mais carregado de todos aqui, por enquanto Mas vamos lá O importante é vencer, filho Ranqueada Caguei Só quero a vitória Somente a vitória interessa Bom, vamos fazer o seguinte Vamos meter aqui um Martellones Beleza Tamo de frag Tá O que eu vou tentar fazer nessa aqui agora vai ser limpar Eles vão colocar, eles ganharam embaixo Não ganharam, ganharam Então eles vão ter que colocar em cima Eles devem colocar no mesmo lugar que a gente Ou o dinheiro Hum, talvez fosse uma boa Ah não, Martellones aqui é bacana de brincar Miracog aqui talvez fosse um pouco melhor Mas tudo bem, eu vou Manter essa mira mesmo Nascer no portão principal Tentar subir direto e quebrar os tetos Deve estar lá em cima, né? Dificilmente eles vão colocar tipo bar, assim Acho bem pouco provável Talvez, mas bem pouco provável A tendência é que realmente seja em cima Vamos lá, essa é a receita de dar certo, né? Você ganhou uma embaixo, você ganhou uma em cima A gente tá fazendo o nosso certinho Vamos ver se eles vão fazer o deles Rolou de interferência aqui, a quarta Também no puro Tem um cara marotando ali Vamos ficar ligeiro Então, acho que talvez entrar pela academia fosse uma boa, né? Tomar cuidado com o dinheiro ali Não tem um cara de barriga Não tem um cara de barriga Não tem um cara de barriga O que é isso? Opa, eu peguei alguém. Beleza, já estamos. Se eu tiver essa trap aqui, porque caso algum amigo meu precisa entrar na academia, o bagulho está livre. Reforço a munição! Sobrevivente! Estou aqui. Ah! Filho da puta, mano. Caralho, que raiva. Beleza, puxou o refém para fora. Alguém puxou. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Beleza, alguém atacando, eu sei que o cara está muito empolgado ali. Pô, peguei uns gangos legais de jogar, né, mano? É raro isso acontecer. Mas quando a gente pega, é bacana. Vambora. Integer. Vou tirar esse holográfico e vou colocar uma Miracog aqui. Estou ajudando muito na defesa mesmo, então foda-se. Sala de contabilidade, que é o dinheiro ali. É difícil de ficar nesse pico, mas... Dá para rolar alguma coisa. Como é que aliás está? Será que dá para jogar? Faz muito tempo que eu não jogo de Pulse, velho. Pulse talvez seja uma brincadeira legal, principalmente por causa do... Do teto que tem no dinheiro ali. Se eu pegar o cara, na hora que ele for mais retal, que ele for estourar o bagulho... Talvez dê para, né? Talvez dê para brilhar. Uma estratégia talvez ajuste o time. O que quebrar ali vai quebrar de qualquer maneira, né? Então o plano aqui é realmente preparar uma trap ali embaixo. Na hora que o cara for colocar os explosivos, a gente levar pelo menos o primeiro deles. Uma coisa que funciona nesse mapa também é quebrar esse chão aqui. E não deixar os caras se aproximarem, né? O cão preparou aqui o Hulk, beleza. O refém, preparado para o ataque. 10 segundos. Tem drone ali, ok. Eu vou deixar esse bagulho aqui posicionado. Bora. Se eu obter mate, eu só corro, né? Não tenho distância. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Barricada instalada na porta! Puta, como é difícil segurar o scroll. É disso que eu tô falando, ó. É disso que eu tô falando. Beleza, era isso que a gente queria. Eu vou levar a primeira kill fácil assim. Eu vou levar a primeira kill fácil assim. A primeira kill. Mandando a granada, prague! Preparando o sensor cardíaco. A primeira kill, tem um abuso de nós. Claro. Ele vai para essa caixa. A primeira kill. Ele vai para essa caixa. Ele vai para essa caixa. Oh, isso vai ser difícil. Claro, ele vai para essa caixa. Ele vai para essa caixa. É isso que você sai. Como vai? Um, é isso. Boa time, caralho, linda Bang Foi uma belíssima partida, jovens A gente jogou estrategicamente, os caras se comunicaram Puta, louco demais Vamos ver se os caras continuam, talvez tenha mais uma Talvez eu não tenha sido a última Mas já falei do canal de vlogs, o link vai estar aí no topo da descrição Entra ali, que eu acho que vai ser uma coisa bacana Eu tô com uma ideia legal pro projeto, acho que vai ser legal Beleza, mas então é isso aí, beijo pra vocês Até a próxima e valeu